que vai trazer aí mais informações de um caso, meu amigo, que chamou a atenção, caso esse onde um filho está sendo apontado, né, como autor da morte da própria mãe. Alfredo Neto, bom dia novamente. Os detalhes deste caso, Alfredo. Olá, bom dia novamente, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Ontem, desde as primeiras horas que a informação foi passada para a nossa central de jornalismo, Israel, passamos a cuidar desse caso com um pouco de delicadeza, porque quando tem ali os indícios notórios do homicídio praticado, a gente acaba indo mais a finco no caso. Mas como se tratava de uma suspeita e uma morte estranha a ser esclarecida e não resolvida, se a morte teria sido aqui em Traslagoas ou em Andradina, as formas ainda estavam bastante confusas. Tivemos que acelerar o pé no setor de cautela, apurar cada informação, muitas informações desencontradas, outras informações repassadas, confusas, até que tivéssemos as informações oficiais e também testemunhas que puderam passar para a gente aí credibilidade nas informações enviadas para a nossa central de jornalismo. Ontem, a Polícia Civil de Traslagoas foi informada de que um homem de 25 anos teria ido até a noite de domingo lá em Andradina na casa dos avós materno com a mãe de 46 anos que estava em óbito após, segundo ele, ela ter saltado do carro. Estranho a versão repassada por ele para os avós e para a polícia. Polícia, aquela que achou estranho o porquê, morando em Traslagoas, mãe e filho, que teriam passado a tarde em uma festa, em um bar, e depois desse jovem ter discutido com algumas pessoas, a mãe ter saído com ele do local por volta de 14 horas e ele só aparecer 20 horas na cidade de Andradina com a mãe já em óbito. Ele não soube dizer qual estrada eles estavam para ela ter se jogado. A partir daí, a polícia começou a investigar. Surgiu informações de que ambos estariam na MS 320, próximo à localidade da Peniel, o que dá uma distância equivalente a 16, 17 quilômetros de Traslagoas. Então, foi muito estranha essa versão e que ela teria saltado do carro em movimento. Para os avós, versão essa que ficou ainda mais estranho porque a mulher não tinha pensamentos suicidas e a mesma não deixava, em hipótese algum, o filho dirigir o carro dela. Por conta da embriaguez ao volante e ela acabar recebendo multas e perder a habilitação por conta disso e colocar a vida de outras pessoas em risco e também por questão pessoal. Ainda mais estranho para os avós que relataram para os policiais militares. Questionado mesmo, acabou mantendo as versões, às vezes contradizia, não lembrava qual que era a estrada, falava que era perto da estrada da Peniel. Depois, foi começando a colocar outras versões, questionado se tinha aparelho celular. O homem disse que não tinha celular, não utilizava aparelhos celulares, mas dentro da habilitação dele, ali daquela embalagem plástica, os policiais encontraram ali escondido dentro da CNH, dois chips de celulares. Foi questionado mesmo se o Coqueto não disse nada e os policiais acabou sendo chamados na UPA daquela cidade, aonde, em conversa com o médico que fez o atendimento ali no local, que constatou o óbito, o médico disse que ela tinha marcas recentes do atropelamento e tinha algumas outras marcas de lesões no corpo, aparentemente de agressão ou de atropelamento, possivelmente de queda, mas que havia marcas ali um pouco mais antigas, como se tivessem sido ocorridas no período da tarde, ali entre 4 e 5 horas. Questionado novamente, o homem não disse nada, disse apenas que teria saído com a mãe desse bar por volta de 16 horas, momento esse que ela teria saltado do carro e, ao perceber que a mãe teria ido a óbito, não chamado o corpo de bombeiros, não chamado o SAMU, não chamado a polícia e nem colocado a mãe no carro para levar para a UPA ou o Hospital Auxiliador em Trasagoas, mas sim deslocado para Andradina, onde foi primeiro na casa dos avós paternos, não tinha ninguém, e depois os maternos, o que aconteceu por volta de 20 horas. Chamou a atenção da polícia e, achando estranha a situação, foi aberto o inquérito e, por não conseguir ali uma prova cabal para colocá-lo como autor ou suspeito de feminicídio, o delegado daquela cidade, prioritariamente, fez o boletim de ocorrência por embriaguez ao volante e também por omissão de socorro, já que se ele tivesse levado a mãe para atendimento aqui em Trasagoas, talvez a situação fosse diferente ou ter chamado uma viatura de resgate no local. Questionado aí sobre a velocidade, o mesmo não disse, algumas testemunhas disseram que teriam visto o homem discutir nesse bar onde ele e a mãe estavam, discutindo com outras pessoas, e ao perceber que ele seria agredido, a mãe teria o repreendido, colocado no carro como passageiro, e ambos saídos da festa por volta de 14h50, quase 15h. Então, chamou a atenção da polícia nesse start, nesse período de tempo. O que aconteceu nesse período de tempo, para onde eles foram, o que ocorreu, porque são aí, em média, uma hora, uma hora e meia desse período que eles foram vistos numa festa para o horário que ele diz ele que a mãe teria se jogado do carro em movimento. E para onde eles iam ou de onde eles voltavam para estar lá no MS-320, já que o local que eles estavam, Israel, é aqui próximo. Fica aqui a alguns metros da DEPAC. Então, chama a atenção essa versão. O caso em Trasagoas foi registrado como feminicídio e está sendo investigado pela SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, e também pela DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher. Ontem, os delegados foram até aquela cidade, o delegado doutor Ricardo Cavanha, ele disse a Móveis, para poder pegar o depoimento desse suspeito e, assim, tentar entender o que aconteceu nesse caso. Porque a única testemunha que vai poder solucionar o caso, agora, auxiliando, é o homem de 25 anos. Até que apareçam testemunhas cabais e com provas locais, são indícios que auxiliam a polícia a esclarecer esse caso. Caso esse que foi registrado aqui em Trasagoas e segue investigado como feminicídio, aonde o próprio filho é apontado de ter dado fim à vida da própria mãe. E o que chama mais atenção é esse fato. Se o caso aconteceu por volta de 16 horas, o que ele fez até as 20 horas com essa mãe em óbito dentro do carro, Israel? Pois é, Alfredo, é um caso aí estarecedor, né, deste crime que está sendo investigado e o filho apontado, né, ainda como suspeito, de ter matado a própria mãe. Para você que está me acompanhando pela TVC e também pelas plataformas digitais, essa é a vítima, tá? Simone do Nascimento Cusminscas, de 46 anos. Ela era psicóloga e estaria, de 46 anos, estaria com este filho de 25 anos em um clube na tarde de domingo, quando, por volta aí das 20 horas, ele apareceu na casa dos avós, já na cidade de Andradina, interior do estado de São Paulo, com a mãe que já estaria morta. Ainda, conforme o Alfredo mesmo disse, eles estariam, né, deixaram aí o clube por volta das 16 horas, 14, 16 horas, e aí ele ficou andando com esse carro e a polícia quer entender agora o porquê de tanta demora e o porquê ele não prestou aí o socorro à sua mãe. Agora, Alfredo, algum indício deste jovem com usuário de drogas? Ele é usuário ou ele estava sob efeito aí de algum entorpecente? Israel, eu conversei com amigos da vítima, amigos íntimos ali que estavam revoltados com a situação e os mesmos disseram que a vítima havia sofrido bastante com o filho por conta do uso de entorpecentes, dele ser usuário de drogas e que ela lutava para que ele deixasse o vício, só que ainda estava lutando com essa dependência do filho. A testemunha que teria visto a discussão no clube disse que o mesmo estava bastante alterado, embriagado, teria arrancado a camiseta, a camiseta tentado dar em cima de uma criança que estaria ali e teria sido repreendido por familiares dessa criança, o que teria feito aí com que os ânimos inflamassem e a mãe com medo que ele fosse agredido ou colocado dentro do carro, chamando a atenção dele para a situação que estava acontecendo e sair do local. E havia também ali já um registro, estava conferindo as passagens para ver se ele tinha passagens policial, o mesmo tinha um registro de violência doméstica praticado contra a própria mãe há tempos anteriores, então é o que chama atenção e causa aí até uma certa tensão para a gente que acompanha o setor policial de ficar de olho, porque sabemos que por mais bárbaro que seja e mais revoltante que seja, Israel, a gente tem que estar preparado para poder pegar situações como essa no dia a dia de trabalho da gente aí da área policial, porque querendo ou não, uma hora ou outra, torcemos que não, mas infelizmente sempre acontece de termos que fazer coberturas de ocorrências como essas que chamam bastante atenção aonde os próprios pais, mães e até filhos acabam sendo notoriamente divulgados por conta de crimes praticados contra seus genitores ou contra seus filhos que deveriam prestar ali a proteção devida para poder manter o seguro. Infelizmente, temos essas ocorrências e estamos acompanhando para ver como que vai desenrolar agora a partir do momento que o SIG e também Adan colheram esse depoimento, pegaram esse boletim de ocorrência e estão tomando conta agora desta ocorrência, porque a morte ocorreu em Três Lagoas. e a polícia quer saber se eles saíram desse clube 15 horas, ele diz que a queda dela, ela ter caído do carro, foi por volta de 16 horas, ter se jogado, foi 16 horas, o porquê ele apareceu só 20 horas lá em Andradina e porquê ele foi para lá. A única coisa que ele diz é que não queria ir no hospital que ela trabalhava, que é um hospital particular, mas em momento nenhum ele procurou a UPA 24 horas de Três Lagoas, o Hospital Auxiliadora, o Hospital Regional ou simplesmente chamou as forças de emergência como o Corpo de Bombeiros ou o SAMU para apressar os devidos socorros. Simplesmente pegou o corpo da mãe, colocou no banco do passageiro, ficou rodando em Três Lagoas ou no interior paulista, ainda não se sabe, a polícia vai levantar imagens do pedágio, imagens de segurança da rodovia para tentar identificar o que esse rapaz tentou ficar fazendo com esse carro, por onde ele passou, que horas passou para tentar fazer aí uma linha do tempo e tentar entender como foi a dinâmica desse crime em Israel.